Vamos entender de uma vez por todas o que é uma carta de crédito, como que ela funciona e como você, consorciado, vai utilizá-la. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, sou economista e consultor de finanças pessoais. No vídeo aqui de hoje, vamos falar sobre a carta de crédito, que é uma coisa que gera muitas dúvidas em quem já entrou num consórcio, tá pensando em entrar num consórcio, e são dois conceitos que não conseguem ser dissolvidos. O consórcio é a carta de crédito e a carta de crédito é o consórcio. Quando você entra num consórcio, você não tem acesso imediato àquele bem que você quer comprar. Ou seja, você não pode comprar aquele veículo, aquele imóvel, na hora que você entra no consórcio. No consórcio, você vai pagando ali as suas parcelas mensais, você vai oferecendo lances, e você vai acabar sendo contemplado. E é na contemplação que você passa a ter acesso ao quê? Exatamente, à carta de crédito. E é a carta de crédito que vai te permitir adquirir aquele bem. Então, por exemplo, você entrou aí num consórcio imobiliário para adquirir um imóvel, no valor de 300 mil reais. Esse 300 mil reais é exatamente a carta de crédito. Ou seja, você está entrando num consórcio para, quando for contemplado, você poder adquirir um imóvel de 300 mil reais. A sua carta de crédito vai ser no valor de 300 mil reais. Agora, vamos falar de algumas características da carta de crédito. Primeira coisa, é no momento que você é contemplado, antes de você receber de fato aquela carta de crédito e poder adquirir o bem, é nesse momento que a administradora vai fazer a sua análise de crédito. Ou seja, é nessa hora que você vai ter que fornecer aí seus documentos pessoais, seu comprovante de endereço. É nessa hora que vão fazer uma verificação sua em cadastro de proteção ao crédito no SPC, no Serasa, ver se você está com o nome sujo. Você, com certeza, vai ter que fornecer algum tipo de comprovante de renda. Tudo isso, então, acontece no momento da contemplação. E se a sua documentação estiver tudo ok, aí a administradora vai liberar para você a carta de crédito. E agora, aqui vamos para o segundo ponto. Liberar a carta de crédito não significa que você vai receber aquele dinheiro na sua mão, na sua conta bancária, para você gastar com o que quiser. Aqui, a carta de crédito funciona muito parecido com a lógica de um financiamento bancário, seja aí de imóveis, seja de veículo. Em nenhum momento no financiamento você tem o dinheiro na sua mão. O dinheiro é transferido diretamente para o vendedor. Na carta de crédito de um consórcio é a mesma coisa. Em nenhum momento você recebe aquele dinheiro para você pagar quem está te vendendo aquele bem. Não, isso tudo é feito diretamente entre a própria administradora e quem está te vendendo aquele carro, aquela moto ou aquele imóvel. Em termos práticos, a partir do momento que você tem acesso à carta de crédito, você tem que indicar para a administradora de quem você está comprando aquele bem. Aí ela vai entrar em contato com esse vendedor e vai transferir o dinheiro diretamente para ele. E terceiro e último ponto que eu queria falar nesse vídeo é a questão do prazo de liberação da carta de crédito. Esse prazo de liberação com certeza está escrito no seu contrato de consórcio e muda de administradora para administradora. Mas, de uma maneira geral, é para ser muito rápido. Mas, para deixar esse processo ainda mais rápido, e aqui que eu deixo a minha dica, é você já deixar preparada toda aquela documentação de aprovação de crédito a partir do momento que você sabe que você está sendo contemplado. Ou seja, quando você olhar lá pelo seu aplicativo, pelo site, você vê que você foi contemplado, não fica perdendo tempo e não fica esperando a administradora entrar em contato com você para só daí você começar a levantar seu documento. Se não, você olha, fica contemplado. Beleza, entre em contato com a sua administradora, vê todos os documentos e registros que você vai ter que entregar para ela e já vai adiantando tudo isso. Para justamente quando a administradora entrar em contato com você, você já ter toda a documentação organizada e enviar para eles isso logo, para que eles consigam liberar o seu crédito o mais rápido possível. E é isso aí, pessoal. Espero que agora você consiga entender um pouquinho melhor como funciona a carta de crédito, mas não tem segredo. É simplesmente o direito de crédito, ou seja, o direito de você adquirir aquele bem que você estava buscando. E como eu já disse, esse dinheiro nunca vai ser de fato depositado para você. Não, esse dinheiro é transferido diretamente para quem está te vendendo o bem. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para receber aí mais dicas de finanças pessoais, de investimentos, de consócios. Se ainda ficou qualquer tipo de dúvida, também deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer de te responder ou até mesmo fazer um novo vídeo falando exatamente sobre a sua pergunta. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.